Olá, gente boa! Estamos começando mais um vídeo do Farming Simulator 22, na série A Roça que eu... Sai daqui você! Ó, vai de barriga no chão! Que tipo! Opa, Zé, ele deu um rasante, um rasante muito rasante, nem foi um voo rasante, foi um voo arrastante. E eu já terminei de colher a aveia do campo 63, a cevada do campo número 61 e a canola do campo 62. Já tá tudo colhido, até inclusive já tá nascendo devorta aqui, mas isso aqui não é plantação que eu plantei. Isso aqui é mato! Não plantei vocês, seus jaguários, por que que tão nascendo? Vou ter que colher esses matos aí de algum jeito, colher com a enxada, vamos colher. O extrator de ervas ali é o veneno, jogar veneno na cara deles, vocês vão ver o que que é bom pra tosse, né? Tosse, sabe que veneno é bom pra tosse. Um amigo meu respirou veneno, ficou tossindo 3 dias seguidos, não conseguia nem comer mais, ele se afogava com a comida e tudo, ele ficava tossindo, ele ficava tossindo o dia inteiro. Sai daqui vocês! Que coisa! Então, depois que eu terminei de colher as coisas aqui, eu pensei, eu vou fazer missão de colheita pros vizinhos, agora eu vou fazer missão de colheita pros vizinhos, vamos trazer tudo pra fábrica, vamos deixar essa fábrica trabalhando 24 horas por dia, nós vamos ganhar muito dinheiro 24 horas por dia, vamos vender muita farinha 24 horas por dia e ficar rico 24 horas por dia. Mas o que que aconteceu foi o seguinte, os vizinhos não queriam que eu colhesse pra eles. Agora estão querendo, até nenhum aqui que eu vou pegar logo essa missão aqui antes que some, porque aparece um pouquinho e já some. Aqui ó, trigo do campo número 40, vão aceitar o contrato, eu vou aceitar, não vou emprestar os itens, porque eu tenho minha cefa ali, tenho o trator ali também e eu já vou fazer essa missão pra ele. Mas antes disso, não tinha missões de colheita, não tinha, não tinha nada aqui. Eu falei assim, eu vou fazer outras missões aqui, eu fiz algumas missões de pulverizar, eu acho ou fertilizar, não lembro mais certo, e fiz missões de enfardar. Por quê? Porque eu pensei assim, eu vou pegar a enfardadeira do contrato e vou vir aqui no meu campo, né, juntar a palha aqui do chão. Tem gente falando aí que dava certo, que não sei o que que era pra usar a enfardadeira do vizinho, pra juntar essa palha aqui, só que olha o que que acontece. Quando eu chego com a enfardadeira aqui, letra B pra ligar, letra V pra baixar, ela não aceita, ó, esse veículo está reservado para trabalho por contrato. E como eu não estou contratando eu mesmo, pra fazer missão, daí não adianta, não adianta, não vai juntar essa palha aí. Então, isso daí é uma palhaçada. Desse jeito? Não tem jeito. Então, vou devolver o contrato, vou devolver o contrato, não, vamos clicar em obteve aqui no contrato, que tá ativo, ué, ah não, tá aqui, ó, concluído, né, concluído. Eu vou ganhar 7.096 dólares por ter feito essa missão. Aê, pelo menos ganhei o dinheiro. Pega esse trator e vai embora, então, se eu não posso trabalhar ali no meu campo. E eu ganhei também alguns fardos, ganhei alguns fardos que estão ali na sede da fazenda, inclusive, uma montoeira de fardo ali que não sei mais o que. Só que daí aconteceu o seguinte, a fábrica, ela é muito ligeira, ela foi ligeiramente ligeira em fazer farinha com toda essa aveia e com toda aquela cevada. Fez tudo já, já tá tudo aqui dentro dos paletes aqui na frente e eu vim aqui nela, já apareceu aqui materiais faltando, então eu tive que desligar todos os motores de novo. Tá tudo desligado, essas tranqueiradas aí, ó. Parou a produção já no mesmo dia, no mesmo dia que termina a colheita, já termina a produção também e a fábrica torna a tornar a ficar parada. Que tipo? Eu não quero saber, vou lá fazer missões. Ainda bem que apareceu mais uma missão pro vizinho aqui, mas mesmo assim tá pouco. Os vizinhos, eu tô vendo que eu não vou conseguir colher muita coisa pros vizinhos e não vou conseguir ganhar muito trigo, muita cevada ou muita aveia dos vizinhos. Então a fábrica vai ficar parada de novo, outra vez. Então uma dica muito valiosa pra você que quer seguir uma vida boa aqui no farm, não compre fábrica no começo. A não ser que você tenha bastante terras. O segredo aqui é terra. Não sei por que eu fui comprar essa fábrica ali. A estufa até que vai, né? Mais ou menos, porque a gente não precisa entregar nada além de água. O certo era precisar entregar semente e fertilizante também, mas o estagiário da Giants que fez as estufas lá falou que não precisa. Alface é igual o mato, nasce sozinho. Você sai lá, joga uma água na terra, lá quando você vê, brota do chão um pé de alface igual o cogumelo. Você não sabe de onde que veio, quem que plantou, por que aquilo ali tá ali, mas tá ali. Então estufa compensa. Fábrica não compensa. Não pegue fábrica no começo, quando você tá pequeno, quando você não tem terras, você não tem... Tá vendo, ué? Tá escutando, né? Não compre fábrica. Eu tô falando pra você, não vai comprar fábrica. Ó, nunca compre fábrica se você não tem terra suficiente. A não ser que você tenha muitos alqueres. Ó lá, vai seguir meu conselho. Vai jogar baseball. Mas é isso aí, cheguei no campo 40, então vamos ligar a barra de corte aqui. E inicia-se a colheita do vizinho, pro vizinho agora. Vamos ver se vai tá tudo certo aqui, se eu vou ganhar pelo menos um pouco de trigo pra levar lá direto pra... Calma aí. Ô, vizinho, se eu não podia me dar as fileiras de palha aí, ó. Deixa eu tentar ativar a fileira de palha. Como é que eu vou fazer aqui? Aqui, ó. Apertei vírgula, ativou as fileiras de palha. Não sei se eu vou poder juntar essa palha depois. Eu vou tentar, porque hoje... Hoje eu acho que não tem escapatória. Eu fiz vários cálculos bem calculados. Calculei de novo pra ver se tava fazendo cálculos bem calculados e não tem jeito. Eu preciso de um trator com carregador frontal. Então, eu acho que eu vou comprar, sim, o trator de fenda hoje. Vou lá falar com o seu Clever daqui a pouco. E nós vamos comprar o trator de fenda aí na série. A roça que eu quero aqui do Farm Sponetor 22. Mas nós vamos, né? Por que que eu planejei isso? Porque como eu tenho fábrica, como eu tenho estufa direto, eu vou ter paletes. E paletes, vocês sabem que... Juntar paletes sem ter o coisado, o coisamento. O carregador frontal, a mãozinha do trator, né? Juntar... Nós, ultimamente, estamos juntando na força do ódio. Então, já que eu tenho dinheiro, vou gastar esse dinheiro com algo bem investido. Porque a fábrica foi o pior investimento que eu fiz, cara. Fecha os olhos pra aquela fábrica. Não devia ter feito aquilo. Devia ter comprado desde o começo um trator com carregador frontal. Ah, na verdade, tu vai vender o outro? O Toys, o Toys Fire, né? Você tá falando. O Toys Fire, eu sei que tem bastante gente que vai comentar aí pra mim vender o outro trator que eu já tenho. Mas tem alguns motivos que não vão deixar eu vender. São outros... Fazem parte de outros cálculos aí. Outros cálculos mal calculados que eu fiz rapidinho aí, né? Eu acho que eu vou até contratar um trabalhador agora. Tão feliz da vida que eu fiz bastante contratos aí, né? Nós temos bastante dinheiro. Eu acho que eu vou contratar hoje pela primeira vez, então, um trabalhador aqui. Eu vou lá falar com o seu Clever agora. Olha aí, ó. Vem, ô cara de bigode. E aí, ó. Trabalha direito aí, então. Pela primeira vez, contratei um funcionário. Vou deixar ele trabalhando aqui no campo do Sr. Samuel Ortiga. Nossa, cara. Esse Samuel Ortiga é dono de todos os campos do mapa. O que que tem? Tem campo aqui, tem campo ali, tem campo lá. Esse sim poderia ter umas fábricas. Vamos ver aqui na loja do Clever Motors. Aí, ó, Sr. Clever. Deixa eu dar uma olhada aí nos seus tratores. Olha só, cara. O trator de fenda tá aqui, ó. Fanet 500, favorite. Ele custa 76 mil. Eu vou gastar um dinheirão nisso aqui, mas vai valer cada centavo. Vocês vão ver. Muita gente votou sim. Pela volta do trator de fenda, sim. Eu vi nos comentários. Eu vi. Eu vou tentar mudar o mínimo possível, porque cada coisa que eu mudar aqui vai mudar o preço. Seu Clever tá aí, ó. Deu aí, ônibus. Seu Clever não perdoa nada. Vamos ver aqui, então, o que que nós vamos colocar. Vou deixar as rodas Trellenborg. Vou deixar a configuração das rodas padrão. Vou colocar o acoplador de pá carregadeira, né? Porque é justamente por isso que eu tô comprando. Então, não faz sentido eu ficar sem esse carregador. Tem várias marcas aqui. Vamos ver qual que tá mais barato. Esse aqui tá 1500. Esse aqui também tá 1500. Eu não sei qual dos dois que fica melhor agora, cara. Acho que eu vou colocar esse aqui, ó. Eu acho que era desse que nós tínhamos lá no Ravenport. Será que não? Será que é esse ou será que não? A configuração do motor, por enquanto, eu vou deixar no 511C. Mais pra frente, nós vamos atualizar ele pro 515C. Só que se eu for colocar agora, vai dar 17.500 a mais. Então, não. Sistema de posicionamento global, o GPS, sim. Esse eu vou colocar, custa 15 mil, seu Clever. Podia dar um desconto, né, seu Clever? Vai, coloca o extrator lá na aba dos contos. Vamos ver se não tá na aba dos contos. Não tá na aba dos contos, essa tranqueira. Olha só. Vai, seu Clever, traz ele aqui, ligeirinho. Só coloca ele ali, nem que seja por 5 segundos. Se eu não comprar em 5 segundos, você volta ele pro preço normal. Vai, seu Clever, diz que sim. Nem pensar. Mão de vaca. Tenha respeito. Eu tô falando com todo respeito. Mão de vaca. Então, vou comprar isso aqui. Vou ver se chapa, chapa, não quero chapa. Que chapa, o quê, seu Clever? Chapa, chapa, não quero. Tô com os dentes bons, hein. Deixa assim, então. Vamos comprar ele por 92.500. Vai ser um dinheirão isso aqui. Está certo disso? Sim. Tá aqui o seu dinheiro, seu Clever. Aê, comprei o trator de fenda. Então, o trator de fenda está de volta agora na série Fazenda Fazenda do Farm Simulator 22, aqui em Elm Creek. Um trator de fenda novinho e folha, zero quilômetro, pra nós usarmos e aproveitarmos todos os benefícios que ele nos trará. Vocês vão ver, vocês vão ver. Vamos comprar também, agora, o carregador frontal, né, o propriamente dito aqui, ó. Eu coloquei aquele negócio lá, era o encaixe para o carregador frontal. Agora sim, nós temos que comprar o carregador frontal. Vai mais sete pau, popau. Olha só. Acho que eu compro, tem vários aqui, mas eu acho que eu vou comprar o menorzinho. Pior, cara, tem que cuidar a marca aqui, ó, porque... Nossa, acertei por pouco, hein. Se eu comprasse da outra marca, eu ia ter que pegar esse daqui, eu acho. E ele custa 9 mil. Já eu peguei da marca Kiki. Kiki. O que que eu disse? Ele custa 7 mil, então aí eu consegui uma economia por ter pegado essa marca aqui. Deixa eu ver se eu peguei dessa mesmo. Vai que eu peguei sorte ao contrário. Não, não, eu peguei da marca... Eu peguei da sorte ao contrário. Ah, não, seu Clever. Por que que tu não me fala, seu Clever? Gastar 2 mil a mais pra comprar um negócio numa tranqueira... Porco. Se eu fosse arrendar só pra testar, mas daí não vai adiantar, não vai compensar. Vai dar elas por elas, porque eu vou gastar um dinheiro pra alugar também, né. Eu não pensei que fosse desse jeito aqui. Já vai desse aqui mesmo. Acho que eu vou ter que comprar esse aqui. Não vou correr o risco de pegar esse aqui e não servir, não encaixar. Porque o engate lá é dessa marca. Então, 9 mil, seu Clever. Deixa a borra. Fica quieto, você. Vou comprar por 9 mil, então. Pega esse dinheiro e para de incomodar, seu Clever. Vai. Agora eu fiquei com 17.987. E tá diminuindo por causa do trabalhador que tá lá trabalhando. Vamos ver aqui. Também temos as combinações. Se você clicar nele aqui, você pode clicar em combinações, letra C. E você vai ver as combinações. E agora eu quero carregar a palha do campo. Então, eu vou pegar agora primeiramente a concha. Mas depois eu vou ter que comprar, com certeza, um carregador de palhas. Que é esse daqui. Ou esse daqui. Eu acho que é. Não, esse aqui é de feno. Fardos. Esse daqui é de palhas. Para várias coisas vai ser útil já. Mas só que eu vou ter que ter uns gastos ainda. Por enquanto, 1.600 com uma concha. Uma pá universal. Então, tá aqui na mão, seu dinheiro, seu Clever. Vai lá esconder todo esse dinheiro. Vai lá embaixo do colchão já. Já tá dormindo com o nariz colado no foro já. De tanto dinheiro que eu já atendi aí, ó. Saí pobre daqui. Mas saí um pobre feliz da vida. Porque agora eu tenho o trator de fenda. O trator favorito 5116. Tá aqui na minha frente. Vamos funcionar ele. Ó. Isso sim que é trator. Palmas para ele. Aí, ó. E você vai clicar aqui em letra Q para engatar. Então, o carregador frontal. Vou dar um rézinho aqui. E vou engatar também a concha. E já vamos direto lá para o campo 40. Que é o campo que tá fazendo a missão. Para ver se o vizinho vai deixar... Nós vamos juntar aquela palha lá. Cada centavo é lucro agora. Porque eu tô pobre. Quase falido. Eu tenho que ter dinheiro depois para comprar semente. Para plantar nos meus campos. Logo vai começar a época de plantio. Também tem que passar as coisas lá nos campos. Então, fertilizante, semente. Tudo vai gerar gastos. Aluguel da plantadeira. Eu acho que a plantadeira até tem alugada já. Esqueci de devolver a última vez que eu plantei. Só comendo aluguel. Mas fazer o quê? Vambora, hein. Trator defenda. Olha só, cara. Que coisa legal. Que gostoso que é andar desse trator, cara. Sem comparação. Vamos ver se o vizinho não nos entrega a palha. Então, vamos tentar juntar a palha aqui do campo. Porque eu fiz palha para juntar. Ai, caramba. Pô, vizinho. Tu vai usar essa palha, vizinho? Olha bem para a minha cara. Tu vai usar essa palha? Não vai. Vai gradear tudo. Fora. Vai derrastelar. É capaz de tacar fogo. E não vai deixar juntar mesmo. Que tipo. Vamos lá na nossa fazenda, então. Pegar o outro trator e a carreta. E vamos nos dirigir para a safe. Porque a safe já está parada lá. Inclusive, até posso mandar esse trabalhador embora. Vai embora. Só comendo dinheiro aí, ó. Aí. Agora sim, vamos ir para a roça com a carreta. Como eu ia dizendo, eu não vou vender esse trator. Porque de todos os cálculos que eu fiz. Ele nem precisa de uma calculadora para fazer esse tipo de cálculo. Aqui, ó. Eu liguei para o Sr. Clever. E pedi para ele qual que é o preço que ele vai me pagar se eu quiser vender esse trator. Ele falou que vai me pagar 29 mil. Eu falei, quanto que está um trator desse novo? Novo. E na loja aí, ó. Se eu quiser comprar, eu vou ter que pagar 236 mil. 236 para 29 mil? Eu falei, não. Então, deixa comigo esse trator. Comigo ele dá mais lucro do que... Claro, não tem o carregador frontal. Que é a coisa principal que eu precisava. Mas, ele é um trator forte. Ele é um trator que pode puxar a carreta. Implementos um pouco mais grandes. Então, vou ficar com ele por causa da mão de vaquismo do Sr. Clever. Eu falei para vocês que o Sr. Clever é mão de vaca. Vocês acreditam em mim? O Sr. Clever é tão mão de vaca que quando está frio, ele usa toca nas mãos. Em vez de luva. Vamos pegar, então, o trigo aqui do vizinho que ele está mandando nós levar. Onde que ele está mandando nós levar esse trigo aqui? Ele vai mandar nós levar lá no Alimentos e Grãos do Sul. Olha só, eu nunca levei produtos para lá. Vamos levar pela primeira vez, então. Não, isso aqui é sorgo. Isso aqui é moinho de grãos. Esse dali, não. Esse ali eu não peguei. Eu peguei o contrato de colher trigo. Então, no campo 40, leva o produto para o moinho de grãos. Será que eu não posso levar no meu moinho de grãos? Ele não especificou em qual, né? Eu acho que eu vou levar no meu moinho de grãos tudo. O que vocês acham? Não tem que achar nada. Ele não falou qual moinho de grãos aqui. O nome do meu moinho de grãos é moinho de grãos. E o nome do outro moinho de grãos, que está lá, não sei aonde, é moinho de grãos também. Eu acredito que seja o mais perto. Beleza, colhi mais um tanto aqui. Colhi até encher a carretinha. Está cheia agora. Agora, a ceifa também está cheia. Eu achei que ia dar para colocar tudo na mesma carga, mas não. É, trigo rende bastante aqui. Vou levar para o meu moinho de grãos. Vamos ver o que ele vai falar a hora que eu chegar lá no meu moinho de grãos com isso daqui. Eu acho que eu vou ter que pagar para ele, né? O certo seria eu levar no meu moinho de grãos, mas eu pagar para ele o preço do trigo. Não sei se isso vai dar certo, cara. Não sabemos. Vamos fazer. Vamos testar. Só para ver o que vai acontecer. Se vai aparecer alguma porcentagem a mais aí no contrato, né? Transportado. Vai aparecer uma mensagem, eu acho, se der certo. Vamos chegando aqui na fábrica, então. Vamos ver o que vai acontecer. Agora nós vamos descobrir o que vai acontecer se eu entregar o trigo do vizinho que ele mandou. Entregar no moinho de grãos, no meu moinho de grãos. Opa! Joga um pouco aí. Deu 8 mil. Vai para quanto? Vai diminuindo. 7 mil, 6 mil, 5 mil. Tá bom. Letra I para parar de descarregar. Opa! 12% transportado para o campo 40. Então está certo. Está dando certo. Vai embora. Letra I de novo. Vai, joga aí. Não estou gastando dinheiro nenhum. Estou conseguindo trigo para o meu moinho de grãos. Aí, agora gostei, hein? Vamos ativar a produção aqui da farinha de trigo. Trigo, farinha, ativar. Vamos ativando os motores da fábrica novamente. 43% transportado para o campo 40. Volta para o campo 40. Sai da frente, vizinho. Sai daí. Sai daqui, seu demônio. E acelera. Volta para o campo. Desliga o trator. Pega a ceifa. Joga o trigo na carreta. Continua a colheita. Enche a ceifa. Joga na carreta. Cole mais um pouco. Termina a colheita. Tenta jogar na carreta. Não vai dar certo porque a carreta está cheia. E eu não vou levar ainda lá no moinho de grãos. Eu quero fazer outro teste. Agora fui tongo, hein? Eu devia ter esperado mais um pouco para devolver a enfardadeira que estava no começo do vídeo lá no meu campo. Porque aqui, como é campo do vizinho, talvez a enfardadeira conseguisse juntar essa palha. Aí eu pegava os fardos da palha para mim. A concha do trator não está conseguindo. Vocês já viram. Então, não adianta. O que eu vou fazer? Vou ver se tem alguma outra missão de enfardar. E vou aceitar a missão. Só para ver se a enfardadeira vai funcionar aqui nesse campo. Vamos testar. Vamos testar. Onde é que está? Contratos. Cultivando. Enfardar. Tem uma aqui. Por muita sorte, tem uma para o senhor. O mesmo dono desse campo aqui. Cara, é o mesmo dono. Ele não vai me entregar a palha por mal. Vai entregar por mais mal ainda. Vamos aceitar a missão, então. Vamos emprestar os itens. É melhor emprestar os itens que daí vai vir uma enfardadeira aqui junto. E nós vamos pegar essa enfardadeira para vir tentar enfardar os fardos do campo 40. Só para testar. Aí, depois eu vou ter que fazer a missão de novo. Eu não queria mais fazer a missão de enfardar, mas todo dia tem uma... É. Um teste para nós fazer. Aí está ali. A missão de enfardar seria no campo número 15, lá em cima. Vamos chegar aqui no campo 40, que é o campo da missão, que é outra missão que eu estou fazendo. E peguei um veículo de outra missão para fazer a missão. Vamos ver se vai dar certo. O que é importante é nós fazer o teste. Letra B para baixar. Letra B para ligar. Esse veículo de esferamento está reservado para trabalho do porco contrato. Não deixou. Não deixou. A palha era dele. Do mesmo vizinho. É porque é o mesmo dono, né? Vai saber se não é por isso. Samuel Ortega, que é dono do campo número 15, também é dono do campo número 40, que é o campo que eu estou tentando roubar a palha. Estou tentando roubar a palha com o trator dele mesmo. Aí era óbvio que não ia dar certo. Aí, ó. Não deu. Esse veículo de tratoramento... Então, eu acho que eu não vou continuar essa missão, não. Vamos cancelar a missão do campo 15. Cancelar. Tenho certeza que desejo cancelar. Falhou. Vamos clicar em obteve para ganhar zero dólares. Aí. E agora vamos continuar, então, a missão aqui, certo? Vamos levar esse trigo lá para o meu moinho de grãos. Só deixa eu dar uma olhada aqui para ver como é que está a situação da fábrica. Já temos 12.221 litros de farinha. São 7.737 litros de trigo que ainda tem dentro da fábrica. Vamos jogar mais 8 mil aqui da carreta. Aqui, ó. Mais um letra aí. Cara, eu gostei disso, hein? Fiz missão para o vizinho. Ele mandou levar para o moinho de grãos. Eu trouxe para o meu moinho de grãos. Não sei se era esse. Eu acho que provavelmente não era isso que ele queria que entregasse. Mas como também é um moinho de grãos, está funcionando. Contrato do campo 40, 90% concluído. Vamos ver se vai aumentar mais. Se vai chegar em 100%. Ih, rapaz. Não chegou em 100%. Ah, chegou. 86% transportado para o campo 40. Ainda precisa mais um pouco. Eu não vou ir lá com o trator buscar. Já que a ceifa vai ter que vir para cá, vão vir de ceifa mesmo. E aqui estamos nós na fábrica também. Vamos descarregar agora o que está dentro da ceifa. Mais 3 mil litros aí para dentro da fábrica. Vamos ver se vai aparecer 100% da missão concluída agora. Está ali, ó. Contrato do campo 40 concluído. Aí, ó. Agora o resto do trigo seria meu. Mas já foi tudo meu porque está tudo aí dentro da fábrica. Engraçado, né? Não precisei pagar nada a ele. Até que nesse vídeo eu saí no lucro. Porque o vizinho tem entregado para mim. Eu devia ter pagado para ele esse trigo. Ele deu tudo para mim praticamente. Só porque eu tenho o moinho de grãos. Então está aqui, ó. 19.177 litros de trigo. E está fabricando farinha. Agora é só nós ver o preço da farinha. A hora que o preço estiver bom. Vamos dar uma olhada aqui. Roubei o vizinho. Na verdade eu queria roubar. Ele não quis. Aí depois ele me obrigou a roubar ele. Vai entender esses comportamentos de doida? Isso é coisa de doida. Preço bom no último ano 672. E no dia de hoje está 491 mais alto. Então, não. Ainda não está na hora de vender. Vamos lá pegar o trator de fenda então. Também. Aí, ó. Azar. É, apesar de eu ter gastado 2 mil aí saindo prejuízo. Mas depois saindo lucro também. Então, de qualquer forma, está especial de bom. Chega aí nos meus campos. Agora, vora. Será que nós faz isso aqui, ó? Será que o trator de fenda vai conseguir, ó. Juntar palha. Novamente de novo. Aí, ó. Depois ia socar. Juntar palha e jogar na carreta do trator. Depois levar para vender. Se o preço estivesse bom, né. Mas eu não sei se compensa fazer isso. Porque o preço melhor era 47. Está 35 agora. Então, não sei. E por hoje é só, então. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, deixe nos comentários. Gostou? Clique em você. Inscreva-se até o próximo vídeo. The Paranormal Explorator 22. Na série Fazendo a Fazenda 2.0. Um abraço a todos vocês que estão assistindo. Na sala, no quarto, na cozinha, no computador, no tablet, no celular. Você que está cortando grama, conversando com o cachorro. Ou pintando o carro com tinta guache. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima. Tchau. Tchau.